Destaque internacional, Donald Trump chama invasão ao Capitólio de ataque odioso e pede reconciliação nos Estados Unidos. A reportagem é da Letícia Santini. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quinta-feira que deixará o cargo no dia 20 de janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Trump não mencionou o nome de Joe Biden em nenhum momento, mas voltou a prometer uma transição suave. É a primeira aparição dele desde a certificação de Biden pelo Congresso como presidente eleito. No discurso, Trump também condenou a violência durante a invasão ao Capitólio. Donald Trump ainda discutiu com assessores a possibilidade de conceder a si mesmo um perdão presidencial, uma ferramenta jamais utilizada por líderes americanos. Segundo o jornal The New York Times, a atitude seria uma forma de se blindar contra futuras possíveis investigações e condenações após deixar a presidência. Além dele mesmo, Trump considera dar o perdão aos seus três filhos mais velhos e também estariam na lista Jared Kushner, conselheiro da Casa Branca, e o seu advogado pessoal, Rudolf Giuliani. Não se sabe, porém, se a ideia ganhou força após os episódios violentos na quarta-feira, que deixaram ao menos cinco vítimas. O chefe da polícia do Capitólio, Steven Sandi, renunciou ao cargo após ser criticado pela resposta à confusão. A segurança do local tem dois mil funcionários, mas o efetivo era bem menor no dia. Sandi chegou a dizer que muitos integrantes da equipe de segurança estavam afastados porque foram infectados pelo coronavírus ou porque tiveram contato com alguém infectado. No entanto, policiais disseram à imprensa norte-americana que não tiveram orientação para agir durante todo o ataque à sede do Congresso do país. E o ataque gerou outros pedidos de demissão e renúncias na cúpula do governo americano. Além de assessores de Trump e da chefe de gabinete de Melania, Stephanie Grissom, também anunciaram a saída nesta quinta-feira às secretárias de Educação e de Transportes. E até mesmo o advogado, Jerome Marcos, que atuava em ações eleitorais movidas pelo presidente americano, decidiu renunciar.